E é comido, vômito, eca, eca Humanos e bichos, vamos falar O cachorrinho comeu demais E vomitou no tapete atrás dos sofás O cachorrinho comeu demais E vomitou no tapete atrás dos sofás O gato engoliu a bola de pelo E no meio da sala deu um novelo Vômito, vômito, eca, eca, eca Humanos e bichos, vamos falar O menino comeu um bucado E o estômago dele ficou revirado Vomitou na pia Vomitou na pia, vomitou na cama Erra, vômito, vômito, eca, eca Humanos e bichos, vamos falar O vômito é nosso jeito De tirar do estômago o que não está direito Não é bonito, mas é natural Ajuda a gente a se sentir melhor Afinal Vomitou, vômito, eca, eca Humanos e bichos, vamos falar O vômito é nosso jeito Do corpo se cuidar Vamos limpar tudo E por sorrir Porque o importante é sempre seguir